Fala nação Tricolor, olha, antes de realmente começar o vídeo, eu queria mandar um salve pra João Carlos e pra Enzo, fechou? Então bora. Então, pra começar, eu fiquei triste de ter visto esse time jogar hoje. Pra falar a verdade, eu fiquei triste com a maneira que esse time jogou hoje. Abel, olha Abel, eu gostei do que você fez nesses últimos três jogos, mas você fudeu com o time hoje. Sério, você ferrou de vez com o time hoje. Insistir com os míseros três volantes, que você sabia que não dava certo, ainda assim, foi insistente. Eles não, três volantes não favorecem o time em nada, nem no ataque, nem na defesa. E ainda quis insistir no Marlon Freita, que não joga nada, que é uma orejuela da vida e tal, essas coisas. Mas sério, eu deu pra ver claramente que hoje que esse time não tava dando bola pro Brasileirão, só tava com a cabeça no jogo da Sul-Americana. Mas o time tinha que entender que antes do jogo da Sul-Americana tinha o Brasileiro. Pô, também era importante demais o time avançar pra frente, pra se distanciar da zona da degola. Mas, felizmente, ainda estamos um pouco longe, já que estamos com cinco pontos de vantagem do primeiro dentro da zona de rebaixamento, que no caso é o Vitória. Hoje foi um dia que a bola aérea se tornou, mais uma vez, um problema pro time. Gun e Reginaldo abram o olho, não marcaram nada, não marcaram ninguém. Fizeram um jogo tosco, ridículo. Reginaldo, que por sinal, foi até melhor que o Gun, por si só. Logo no primeiro gol da chave, aquele Arthur Caíque subiu sozinho, não tinha ninguém pra marcar aí. Eles ficaram, os outros ficaram tudo olhando. E ainda no outro escanteio, no outro escanteio, o Gun e o Reginaldo estavam, não, tinham três, entre eles o Gun, que tavam paredão. E o Arthur Caíque bem aqui. E quase que era gol, é sério. Mas logo depois, o time até que deu uma reagida, mas perdeu oportunidades que custaram caro. Como aquela assistência do Lucas pro Pedro, que ele dominou consideravelmente mal. Pera aí, eu esqueci de outra. Ah, foda-se! E logo no segundo tempo, de novo, no início, fez o quê? Tomou gol de bola aérea de novo, com ninguém marcando o Wellington Silva também num cruzamento fechado. Era difícil de segurar a bola, Cavalieri. Isso, é sério, eu acho que eu não vi o Fluminense em campo. A Chape ficou administrando o resultado o tempo todo. O Abel lerdo pra poder fazer as alterações. O time perdendo de 2 a 0, ele foi fazer logo as três alterações de 20 a 25 minutos do segundo tempo. Substituiu, fez a substituição errada ao trocar o Robinho pelo Richard. Que, aliás, Richard não fez um bom jogo hoje. E olha que o Abel, nesse momento, tá com uma dúvida cruel. Quem vai pro jogo de quarta-feira? Vai ser o GUM ou vai ser o Richard? Porque o Fluminense só pode colocar mais um ali na lista de inscrições da Sul-Americana. E do jeito que os dois jogaram hoje, deixe aí nos comentários, sério, sem isoação nem nada, gente. Mas, deixe nos comentários quem vocês acham que devia ir pro jogo de quarta-feira. Bom, enfim. Enfim. Bom, até que fez boas substituições, mas não era pra ter trocado o Scarpa. Que eu senti que ele tava meio cansado, mas ainda podia dar mais gás. Mas, Marco Júnior, principalmente, era pra ter substituído o Marco Júnior, mas o Scarpa não era. O Abel... Sério, por que você fez isso hoje? O time tava jogando bem, mas hoje voltou a jogar que nem contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra... Ah, deixa pra lá. E o máximo que o Flu conseguiu ameaçar no segundo tempo foi um chute do Scarpa, Que quase foi um golaço. Agora a situação ficou meio complicada, mas... O Abel merece agradecimento, porque o time arrancou sete pontos em três jogos. É, muita coisa. Mas o Wendel também, que... O Wendel tá pedindo pra ser vendido, porque... Desde contra o Vitória, que eu não vejo ele jogar um bom futebol, tá... Tá andando em campo. O Lucas, que não procura espaço pra correr, só fica passando na bola, que até fez quase um gol no primeiro tempo. Resumindo, o time mal ameaçou o Jean-André. O único que eu salvava desse time hoje é Cavaliere, porque, tipo, ele evitou o pior de novo. Fez algumas defesas que podiam ter sido... Como é que eu posso dizer? Prejudiciais pro Flu. E Marlon, que... Eu defendo e Marlon, vocês sabem disso. Mas hoje ele jogou mal demais. Hoje não... Eu não reconheço o Marlon hoje, sério. Bom... Eu já falei, ficou evidente que o Flu tá com a cabeça na sua americana. Não esqueceu de jogar o Brasileiro. Você vê que coincidência? Flamengo e Fluminense perderam pelo mesmo placar hoje. Contra dois times que já não brigavam... Que já brigavam pra não cair. E os dois se enfrentam quarta-feira. Mas falando um pouquinho no Flamengo. Antes de quererem fazer zoações nos comentários. Eu acho melhor vocês se atualizarem um pouquinho. Segundo o Matemática, que eu esqueci o nome. Que eu li uma matéria lá no Globosport.com. Ele disse que o primeiro time a marcar 47 pontos já tá automaticamente salvo de qualquer chance de ir pra Série B. Ou seja, nesse momento, do primeiro pro quinto colocado, todos estão salvos. Mas do sexto pra baixo... Sem zoação, por favor. E todo mundo tá correndo risco. Flamengo, vocês estão com um ponto a menos. Certo. Mas toma cuidado. Porque do jeito que vocês estão jogando... Pode ser que tenha risco de queda. Vai que o time cai, 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 cai. E o Fulsobe? Ai, seria mais um sonho realizado. Mas enfim... Agora... Bola pra frente. Esquecer que esse jogo contra a Chapecoense... Esqueceu. Aliás, só uma coisa pra acrescentar. Qual é a dificuldade de ganhar da Chapecoense? Não tem dificuldade nenhuma. Tudo bem que eles fecharam a marcação hoje e tal. Mas a última chance... Mas também foi a última chance do time de... Uma vez a Chapecoense pra quebrar esse tabu. Porra. Tá foda. É sério. Tá difícil de... De viver com isso. Mas enfim... Agora... É bola pra frente. Esquecer que esse jogo... Aconteceu. Porque quarta-feira tem a grande batalha que vai fazer o Rio tremer. Saudações tricolores.